Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa Começando Promete! Uma boa semana pra você! Que seja uma semana abençoada, viu gente? Com muita paz, com muita alegria, com muita energia. Ó, deixa lá pra trás, deixa no final de semana as coisas ruins, viu? Vamos falar de coisas boas. Vamos levantar o astral. Por isso, eu vou deixar o telefone liberado pra você também, tá? 2, 5, 7, 8, 6 mil. Tá liberado se você quiser ligar, mandar uma pergunta, tá? Fazer uma pergunta. Fique muito à vontade, porque hoje, olha só, doutora Beatriz Sartório Peroni, ela vai falar pra gente tudo sobre os direitos do consumidor. Tem dúvida? Aconteceu algum probleminha? Comprou alguma coisa? Não tem noção, né? Às vezes a gente fica meio perdido o que fazer. Compra online, né? Faz os nossos direitos. Aproveita e pode ligar. 2, 5, 7, 8, 6 mil. Veruska Shedov, psicóloga clínica. Nós vamos falar hoje sobre o caso do descontrole emocional de Will Smith na noite do Oscar. Eu até corrijo aqui, que eu não acho que é um descontrole emocional, não. Eu acho que é um controle emocional, sim. Quando você vê uma pessoa do seu lado, que você ama, a sua mulher, ou se fosse o seu marido, ser humilhado mediante o mundo, né? Num momento tão importante, as pessoas fazerem piadinhas com a cara das pessoas, eu acho que não é descontrole. Eu acho que ele foi muito elegante, mas nós vamos esclarecer tudo isso com quem entende, tá? Renata Scarpans e a Marita Cury. Vamos falar de fábrica de homenagens e teatro. O programa começando, só vem comigo, telefone liberado. Hoje tem Pantanal, meu povo. Depois de 32 anos, a novela Pantanal vai estar hoje estreando na Globo. Claro que eu vou assistir, gente. Todo mundo me ligando, todo mundo perguntando, todo mundo de jornalista perguntando sobre o Pantanal. Vou assistir, vamos ver se a novela Pantanal vai ser... Deus queira que seja, né? E a única coisa que estão perguntando demais pra mim, eu vou falar pra vocês, só hoje, tá? A única coisa que eu quero muito que essa novela Pantanal leve pras pessoas, que as pessoas tenham mais consciência ecológica, tá? Que consigam mostrar o Pantanal, mas consigam mostrar não só o lado bonito, mas a destruição do Pantanal, tá? O desmatamento, a caça ilegal de animais. E essa novela consiga trazer a consciência pras pessoas e que as nossas leis consigam punir com mais rigor tudo isso, essa destruição desse patrimônio da humanidade que é o Pantanal. E no máximo, no mais, eu desejo um sucesso pra todo o elenco, pra todos vocês que estão nessa nova versão e a antiga versão também, que era da minha época. Boa tarde, doutora. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada, né? Tudo bem. A gente sempre tem dúvida, meu Deus, quais os nossos direitos, né? Quando a gente pensa assim, eu não sei se eu vou comprar uma coisa, se vier com defeito, se eu tenho direito, quanto tempo eu tenho direito. Doutora, vamos lá. Qual é o prazo pra devolver um produto comprado pela internet? Que eu acho que hoje o mundo tá muito digital, né? Sim, sim, é bem corriqueiro as compras fora do estabelecimento, né? Como o CDC chama. O prazo é de sete dias, mas esse... Só sete? Só sete, Nani, mas esse prazo é contado da data do recebimento do produto. Isso o pessoal costuma confundir bastante. Não é da data que você passou o seu cartão, por exemplo. É da data que esse produto chegar na sua residência. Mas como que você tem essa prova? Assim, se você não sabe que tá com defeito, tudo, você tem que fotografar? É, não, não. Essa questão do prazo de sete dias nem é por defeito ou não. É simplesmente você comprou e se arrependeu. Nossa, fiz uma compra por impulso. Se você fez essa compra pela internet, você tem esse direito de devolver por sete dias, independentemente de defeito ou não. E esse prazo você consegue comprovar com correios. Normalmente eles enviam um SMS falando, sua compra está chegando. É bem tranquilo de comprovar essa questão do prazo, do recebimento. Então são sete dias. Sete dias. E o que eu faço? Chegou lá uma compra, eu me arrependi, eu comprei uma bolsa, né? Como, sei lá, comprei pensando que... Às vezes as cores confundem muito, né? Sim, sim, é. Às vezes a nuance de cores confunde muito. Você compra pensando que é uma cor mais bonitinha e de repente vê uma cor diferente do que você estava pensando. E aí se eu não gostei, eu faço o quê? A gente sempre indica e aconselha comprovar essa solicitação. Por e-mail, telefone, SMS, enfim, até WhatsApp agora o pessoal está... Instagram também, né? Quando você... Pela mídia social você compra, você consegue também de repente mandar uma mensagem direto para a loja e comprovar que você entrou em contato solicitando esse cancelamento dentro desses sete dias. E é justamente por isso que você falou, a compra fora do estabelecimento, você não tem como saber. Não tem essa garantia, né? Você não tem a certeza. E é justamente por isso, né? É diferente você chegar na loja e no shopping, até um porém que eu ressalto. Se você chegar no estabelecimento, você não tem esse direito. Você comprou... Sim, você está vendo, né? Isso. É só para compras fora do estabelecimento comercial. Tá, e aí eu fiz esse trâmite, né? De ligar, de acionar. Qual é o tempo que eles têm para me devolver, me ressarcir do meu dinheiro? A área é muito de empresa para empresa. Elas têm normalmente uma política interna, mas o normal dentro de um mês, assim, é o comum, usar o que a gente vê no cotidiano. Um mês? Sim, o caso máximo. E quando a gente compra um material, eu comprei uma peça, vou falar por mim agora, tá, gente? Estou falando eu. Eu comprei uma pecinha, uma mãe terra, que era uma mãe terra, uma coisa de porcelana. Chegou mal embrulhado, toda quebrada, tentei entrar em contato, mandei e-mail e não recebi nenhuma atenção. E aí a gente já está tratando de um outro aspecto do CDC, que seria a questão dos vícios. Nesse caso, seria um vício aparente. Vício aparente é aquele, como você disse, constata de imediato, trincado, rachado, quebrado. No caso de bens não duráveis, como um enfeite, por exemplo, você tem o prazo de 30 dias para reclamar desse vício. E o prazo é também do recebimento do produto. Se fosse um bem durável, por exemplo, um celular, um eletrodoméstico, você teria 90 dias. Pois é, mas dentro dos 30 dias, eles não responderam. Então, é como se eles não recebessem, eles não me retribuíram o e-mail, não fizeram nada. Então, depois desse primeiro contato, a gente aconselha já procurar o PROCON. O artigo 18 do CDC prevê que eles têm 30 dias para consertar o produto defeituoso. E transcorrido esses 30 dias. É um site, mas esses sites também, a gente pode fazer a mesma coisa? É um site Leonzinho, viu gente? Já conselho, tome cuidado com o que vocês vão comprar. Sim, por qualquer meio, seja uma compra por Instagram, por site, independente da situação. A gente pode fazer a denúncia, então, tudo bem. Sair no prejuízo, sair, mas eu não quero que outras pessoas passam pelo mesmo. Então, se eu denunciar o site Leonzinho, esse pode constar lá? Sim, eles são sujeitos a uma multa a ser aplicada pelo PROCON, por violação ao Código de Defesa do Consumidor. Só esse prazo de 30 dias que o fornecedor, que a empresa tem para consertar seu produto, não se confunde com o seu prazo para reclamar. Então, você tem 30 dias para reclamar, a partir do momento da sua reclamação, ele tem 30 dias para solucionar. Não solucionou, você tem três opções. Você pode solicitar a substituição do produto por outro igual, a restrição imediata do valor pago ou abatimento proporcional do preço. Aí depende, é uma faculdade, digamos, do consumidor. Mas e quando eles não retornam? Eles ignoram? Aí a saída é o PROCON, e se o PROCON não surtir efeito, a saída é a judicialização da questão, infelizmente. A gente tinha que fazer, não é pelo valor, gente, porque o valor é risório, não daria nem para você pegar um advogado pelo valor, mas é o que eles fazem, por exemplo, eles não... Com certeza, e a gente recomenda que se denuncie, que contate o PROCON justamente para esse tipo de fiscalização. Sites, tem sites bacanas, sites sérios, tem sites que aprontam também. Ao comercializar, entendeu, um produto pela internet, há alguma regra sobre a divulgação do preço também sobre o produto vendido ou não? Tem, tem, com certeza. O preço precisa estar bem explícito, a informação precisa chegar clara ao consumidor. É muito comum em rede social você ver a oferta do produto e não ter o preço, o preço em box, ou colocar suas parcelas, 10 de 20 reais, mas na verdade o preço é 200 reais. Então você tem que colocar sempre de forma ostensiva, isso é uma dica até para as pequenas empresas, o pessoal que quer comercializar alguma coisa, é bem importante. O telefone está liberado, gente, está com algum problema aí, precisando do PROCON, quer esclarecer dúvida? 2, 5, 7, 8, 6 mil. Vamos lá, na loja tem então a obrigação de trocar os produtos, por exemplo, aniversário, aniversário de filho, a gente compra ou ganha aquele monte de presente. A gente tem como, por exemplo, às vezes tem muitos produtos repetidos, a gente tem, pode trocar ou não? Porque as lojas dizem que não tem a obrigação de trocar. Não tem mesmo. A loja não tem a obrigação de trocar o produto. Nem da mesma coisa, por exemplo, se vem um tamanho menor? Não, a obrigatoriedade da troca é por vício, aquela questão que a gente já comentou. Mas aí, vamos falar uma coisa, tem que reclamar já, isso é péssimo. Mas muitas lojas, justamente para manter uma boa relação com o consumidor, tem uma política interna que permite, entendeu? Justamente por uma manutenção de uma boa relação, mas não é uma obrigatoriedade. Então é péssimo isso, o consumidor sendo prejuízo novamente. Alô? Alô? Com quem falo? Anderson. Oi Anderson, está falando de onde? Eu falo de São Paulo, estou na Zona Norte, Vila Maria. Bem-vindo, quer fazer uma pergunta? Quero, quero sim. Por favor. Eu queria perguntar para a doutora Beatriz, a situação é o seguinte, eu fiz uma matrícula numa faculdade, num curso à distância, e dentro dos sete dias eu pedi o cancelamento deste curso. Aí eles me disseram que eu teria que pagar uma multa porque eu estava cancelando o curso e no ato da matrícula foi me concedido um desconto. Isso é legal? A faculdade pode fazer isso? Olha, com base no que você está me falando, deixar claro, eu não analisei documentação nem nada, mas é uma prática abusiva. Se você fez essa contratação à distância, não é só para produto, é para serviço também. Então, você poderia sim fazer o cancelamento no prazo dos sete dias. Óbvio que depende de vários fatores, da comprovação da data do pedido de cancelamento, né? Mas, em regra, seria possível. Se você tiver com esse problema, a gente sugere sempre contato com o advogado, com o PROCON, enfim. Complicado, né, doutora? Parece que o tempo nosso é muito curto, sete dias. Mas, o defeito, só se tiver o defeito, e televisão? Se você compra a televisão, chega lá e ela também. Para devolver isso, é muito mais caro também. Normalmente, o correio, as empresas mais sérias, elas costumam fornecer o correio. As mais sérias, mas e quem não... Existem ainda mais empresas. Por exemplo, você vai devolver, o problema está com defeito, quem vai pagar esse correio? A gente consegue pedir a restituição, eventual ação judicial, isso é tudo calculado. Por isso que é muito importante vocês sempre comprovarem todos os gastos que vocês tiverem, os e-mails, todo tipo de contato que você fizer com o fornecedor. Mas, doutora, aí você precisa contratar um advogado. Certo. Às vezes, o contrato com um advogado sai muito mais caro que o valor da peça. Então, tem, por exemplo, o PROCON, consegue oferecer gratuitamente para quem não tem condição? Sim, o PROCON, a reclamação do PROCON é gratuita, você consegue diretamente. E também existem os juizados especiais cíveis que você, até 20 salários mínimos, você não precisa de um advogado. Até 20? Sim, então isso também é uma alternativa. É uma ajuda, né? Já é uma ajuda, sim. Alô? Alô? Com quem falo? Benedito. Quem? Benedito. Oi, Benedito, anima, homem de Deus, você está bom? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo, quer fazer uma pergunta? Isso, quero fazer uma pergunta. Vamos lá. É que eu fiz um, teve um pai que me ofereceu uma carta de crédito de um veículo, aí ele me pediu 7 mil, 8 mil reais. No momento eu tinha só 7. Então, o que aconteceu? Ele pegou, foi, fez um documento, nós autenticamos no cartório, a minha assinatura e a dele, e deu errado a transação. Então, tem 8 meses e ele não devolve meu dinheiro. Aí eu queria saber o que providências eu tomar. Você fez essa negociação com uma pessoa física, com um banco? Eu não entendi direito, desculpa. Uma pessoa física. É, então, isso não... E tem a escritório de consórcio de carro e casa, no caso, ele é corretor de carro e casa. Nesse caso, eu precisaria analisar a documentação para verificar se seria uma questão de consumo ou não. De todo modo, como é uma causa um pouquinho mais complexa, é necessário o senhor, a depender das condições, ou contatar a Defensoria Pública ou algum advogado da sua confiança. É, porque já passou 8 meses, né? Sim. 7 dias já dançou. É, para falar assim de pronto, é recomendado analisar a documentação certinho. Não posso te dar uma opinião. Queria, doutora, que as pessoas mais reclamam também do cartão de crédito também? E aí? É bem comum receber cartão de crédito sem solicitação. Isso é uma prática abusiva. Chega toda hora cartão de crédito. Nosso salário, tudo bem. Nosso salário aqui está ótimo. A gente tem dinheiro para ter 4, 5 cartões. Mas e quem está em casa quietinho, que vai chegando esse cartão e de repente você pensa que não, tem aquele monte de parcelinha lá. Você nem pediu cartão? Exatamente. O artigo 39, inciso 3, ele veda essa prática de você fornecer ou um produto ou serviço, até mesmo sem a solicitação prévia do consumidor. É uma conduta abusiva e podem ser até danos morais, a depender da comprovação no processo. Então, a gente sempre orienta a entrar em contato com o banco para resolver a situação amigável e, se não for possível, contatar novamente o PROCON, o Juizado Especial, a Defensoria ou o seu advogado. Doutora, o advogado é sempre o nosso melhor aliado nessa hora, né? Mas as pessoas também reclamam muito de quem está com pequenas causas. Mas você disse que até 20 salários, eles oferecem isso, né? Mas, e só uma coisa, a gente pode reclamar para o PROCON também, essa encheção de paciência, né? Vamos falar paciência, né, gente? Não começa com S? De toda hora, o pessoal fica ligando para perturbar a gente, pelo amor de Jesus. É plano, quer trocar o telefone da gente, o plano telefônico da gente, a gente não quer. É 8 da noite, é 9 da noite. Eu acho que isso é uma encheção. Será que o PROCON não está vendo isso também, tendo um jeito de controlar isso? Já existe, no site do PROCON, você acessando, você consegue cadastrar o seu telefone para solicitar que as empresas parem de fazer esse tipo de comunicação abusiva, digamos, nessas ligações existentes. E caso isso persista, eu conheço, eu tenho um caso particular, inclusive, contratada, justamente para auxiliar nessa questão. se não for a solução da forma administrativa, ou seja, se você não conseguir resolver pelo site, é possível, sim, reclamar judicialmente dessa situação, porque é um incômodo, né? É, fica lidando da hora que vai trocar meu plano. Mandar para um PIX, para mim, ninguém manda. Agora, ficar oferecendo para trocar plano, é complicado, né? Maravilhosa, comprei uma pela internet, fiz alguma compra, o produto veio errado. Tudo funciona, a regra é a mesma para qualquer produto? Maquiagem? Sim, a questão dos sete dias, você diz, né? É, tudo funciona, a mesma regra? Tudo funciona com a mesma regra, fora do estabelecimento, sete dias, para você desistir da compra. Só para desistir, e para trocar? Para trocar em questão de vício, você diz? É. Não, maquiagem, por exemplo, maquiagem, brinquedo. Fiz com essas coisas, não chega quebrado. Exato, é bem comum. Aí, seriam uns 30 dias, porque são bens não duráveis. E aí, se você comprar alguma coisa, por exemplo, a televisão, que você falou, ou a geladeira, se tiver com vício, aí seria 90 dias. Mas essa questão para vício. Para devolução, porque você simplesmente... Até 90 dias para eles te enviarem outra, é isso? Não, 90 dias é o seu prazo para você reclamar. Você pode reclamar com até 90 dias. Isso. Em caso de vício, né? Isso, em caso de vício. Aqueles pequenos machucadinhos. É, ou a porta, alguma borrachinha. Alguma coisa assim, né? Tem vezes que você reclama, eles falam que não era, que não tinham. Alô, é? Alô? Com quem falo? É, aqui quem está falando é Marcelo, admirador dessa princesa linda aí. Aqui do Corredor da Vitória, em Salvador. Ô, Marcelo, tudo bom, meu bem? É vizinho da amiga dela, de Ivete Sangalo. Que chique, hein? Você, hein? Você, hoje, está linda, com todo o respeito, né? Mas eu queria dar uma dica ao consumidor. Sim. Se ele for comprar alguma coisa pela internet, ele procura o site Confiança. E sempre pague pelo cartão de crédito. Porque você tem até sete dias para devolver a mercadoria e você tem como bloquear a sua cação. Eu estou indo para São Paulo e vou ficar aí no bairro Paraíso, no Hotel Mércio. E eu gostaria de conhecê-la pessoalmente. Se possível. Eu faço um... Eu, médico, aí do hospital... É, você está vindo no médico, né? Uma boa consulta para você, uma boa estadia em São Paulo, viu? Um beijo, fica com Deus. Espero que sua saúde esteja ótima, né? Que o bom humor você tem. Coisa boa. Telefone liberado, gente. Pode ligar. 2578-6000. Quer saber alguma dúvida sobre os direitos do consumidor? O momento é esse. A gente sempre tem dúvidas sobre o PROCON, né? Bom, cartão de crédito nós já falamos, né? Não pode mudar. E o que fazer se o fabricante não providenciar o reparo do produto no prazo de 30 dias, doutora? É aquela questão de você ter as três opções. Ou você pode solicitar a troca do produto por outro igual. Ou você pode solicitar o ressarcimento do valor que você pagou. Ou abatimento proporcional, se eles não derem uma solução. Porque, a princípio... Mas não é difícil isso, doutora? Não, não é, não é. A gente pede, mas eles enrolam a gente demais. Nem atende. Chega o ponto que nem atende o consumidor. É mais comum. Um ponto importante que a última pessoa falou é você fazer uma pesquisa prévia, comprar em sites bem avaliados. E, normalmente, tem muitas empresas sérias que elas respeitam esse processo. Primeiro, o importante é você facilitar essa questão da verificação do produto. Eles vão ter os 30 dias para resolver. Se não resolver, aí sim, eles podem trocar o produto para você ou te devolver o valor. E, normalmente, nas experiências que eu tenho, o contato por e-mail funciona bastante. Certo. Depois, também, se me fala se tem sites onde a gente entra para a gente descobrir. Descobrir se está legalizado, se é bacana, se tem muitos problemas ou não também, né? Sim, sim, eu tenho. Alô? Alô? Com quem falo? Tudo bem, amiga? É o Valdir, do Rio Grande do Sul. Oi, Valdir. Tudo bom, querido? Tudo bem, amiga. Bem-vindo. Queria fazer uma pergunta para a convidada? Sim, por favor. Tá. Eu queria saber... É que eu levei um celular para o conserto. E o rapaz, depois de consertado o aparelho, ele me deu um mês de garantia. Queria saber se ele está certo ou é um pouco mais ou como é que fica. Sim. Existem dois tipos de garantia. A garantia legal, que seria esses dos 30 e dos 90 dias, e a garantia do próprio fornecedor. Então, a gente precisaria de um pouco mais de informação para saber se... Não, ele mandou arrumar. O meu celular quebrou, levei ali numa... Digamos que nem seja autorizado, né? Porque às vezes a gente leva uma pessoa que conserta o celular. Aí, quando ele conserta aquilo ali, ele deu a garantia de 30 dias. É, se o celular já tiver sido comprado algum tempo atrás, sim, ele pode fornecer esses 30 dias, sim. Não mais do que isso. Ele quer saber se é mais... Está certo, é só 30 dias. E esse DBO, novamente, quando pegar o telefone? Depois dos 30. Ele poderia entrar em contato, novamente, pela questão do vício. Aí, seria um novo procedimento, entendeu? Hoje em dia, tudo é complicado, né? É, infelizmente. Nada facilita a nossa vida, né? É. E quais as maiores reclamações que o PROCON recebe? A maioria... A maior parte de reclamação é bancária nessa questão de abuso. Tem bastante reclamação sobre essas ligações. Vejo bastante caso. ou a não observância desse prazo de 7 dias por compra fora do estabelecimento comercial. É, então, é bastante comum. E tem a garantia, por exemplo, quando a gente compra no estabelecimento? É... Você pode trocar, não pode? Você já disse que não pode trocar. É a boa vizinhança só, né? Essa questão dos vícios vale para qualquer tipo de compra que você fizer do prazo. Mas você comprando, estando com um produto na mão, na hora, e você não viu. Quando chega em casa, eu, por exemplo, eu tenho um péssimo defeito. Eu não gosto de ficar experimentando roupa. Se eu comprar, pagar e levar para casa, em casa, eu descobri que tem um defeito, eu posso trocar? Claro, claro. Sim. Você, no primeiro momento que você colocou a roupa, que você foi utilizar o produto, você viu. Aí, começa a contar os 30 dias. Você não precisa olhar na hora, né? Não seria razoável. Então, a gente tem 7 dias. É, os 7 dias é para comprar fora, quando você vai no shopping, por exemplo. No estabelecimento, no shopping. Isso. Aí, o vício seria, bem, não durável, os 30, por exemplo, a blusinha que você comentou, ou o celular, seria os 90 dias. Tá bom. De um mês a três meses, dá para a gente ir lá novamente, né? Sim. Maravilhosa. Adorei você. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Você pode deixar suas redes sociais? Claro. Eu tenho o LinkedIn. Meu nome é Beatriz Sartorio Peroni. E o meu e-mail é o escritório, o estúdio Lorenzetti Marcos. Marcos é bperoni, arroba, slmlo.com.br. Tem Insta? Tenho, arroba, biaperoni. Biaperoni. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você, Leni. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Um minutinho só. Não sai daí, porque tem muito mais para você hoje no Tarde Top. 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 Tarde Top.